Olá, o meu nome é Kelly e esse é meu sinal. O vídeo de hoje será sobre qual tema? Nós vamos aprender sobre locução adverbial e os adverbios de modo em Libras. Muito legal, não é mesmo? Mas primeiro eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e também curtirem esse vídeo, porque isso nos ajuda a criar novos conteúdos semanalmente sobre a cultura surda e a Libras. Então, agora vamos às locuções e aos adverbios? Melhor Demorar Rápido Muito bom Muito mal Muito demorado Muito claro Muito alegre Negativo Muito triste Muito difícil Sentimento Muito simples Então, agora vamos ver como contextualizá-los na Libras. Ele dirige rapidamente Explicar pacientemente Tristeza Não vou à festa Então, gostaram desse vídeo? Coloque suas sugestões e curiosidades que vocês gostariam de aprender sobre a cultura surda e a Libras para as próximas postagens. Tchau! 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 Tchau 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 E aí